E o Ministério da Saúde prorrogou por mais 30 dias o custeio de leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. Com o avanço da variante Ômicron no país e a possibilidade de um novo pico de internações, o governo federal decidiu prorrogar por mais 30 dias o custeio de cerca de 14 mil leitos de UTI. A medida é para garantir assistência aos pacientes que desenvolvam formas graves ou gravíssimas da doença. O que nós observamos em relação aos outros países é que o pico da onda Ômicron acontece em cerca de 45 dias do início das infecções. Então temos que nos preparar para os próximos 30 dias, onde teremos o maior número de casos e, consequentemente, uma maior pressão sobre o sistema de saúde. Sobre a vacinação, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que mais de 407 milhões de doses já foram distribuídas em todo o país. De acordo com o governo, quase 92% do público-alvo acima de 12 anos já tomou a primeira dose. Cerca de 85% completaram o esquema vacinal com a segunda dose e mais de 35 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço ou a dose adicional. E nessa segunda-feira, o Brasil recebeu mais 1 milhão e 800 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer. Agora já são mais de 4 milhões e 300 mil doses disponíveis para crianças de 5 a 11 anos de idade. Tem vacinas para todos os pais que quiserem vacinar seus filhos. Estamos aqui trabalhando juntos, muito empenhados, para que o Brasil sofra uma consequência menor com essa variante Ômicron do que foi no caso da variante Gama.